O deputado presente aqui, em Pernambuco, não é diferente. A gente tem um conjunto, tanto a legislação, determina que seja dessa forma, como o entendimento do partido, que a gente valorize a participação das mulheres nas chapas majoritárias. Então, ou seja, não há um tratamento diferenciado, há um tratamento igualitário. Há aquela militante nossa que se reúna condições, que tenha identidade com o povo, que tenha compromisso com o partido, que tenha compromisso com as causas das mulheres, que tenha compromisso, sobretudo, com a causa da população em geral. Essas companheiras serão bem-vindas para que possam disputar a eleição, tanto nas câmaras municipais como nas prefeituras ou vice-prefeituras. É importante que o movimento de mulheres no partido se consolide e se fortaleça cada vez mais. A gente tem toda uma programação voltada para o fortalecimento de políticas de mulheres para o PSB e isso se dá, inclusive, com seminários, congressos, reuniões, que a gente faz especificamente para formar e ajudar na luta dela. O município de Rio de Janeiro da Mata é um município muito histórico na região da Mata Norte. E esse ano o PSB já caminhando para ter uma candidatura própria. O senhor, como presidente estadual do partido, o senhor tem a falar, o senhor tem a dizer com isso? Na Torreira Mata, nós tivemos uma reunião muito importante lá em Recife, há uns duas semanas atrás, onde nós reunimos os vereadores do partido, nós nos reunimos com a nossa suplente senadora Eliane, para que a gente possa discutir o futuro do partido em Nazaré. O PSB é um partido muito forte, tem uma tradição muito forte em Nazaré. Nazaré é um município que tem uma identidade muito grande, conheço o governador Arraes, conheço o governador Eduardo Campos, agora com o governador Paulo Câmara. Tem um respeito muito grande de todos nós que fazemos a política no Estado. E nós entendemos naquela reunião que é importante, chegou a hora do PSB se apresentar à população de Nazaré com a candidatura própria. Estamos trabalhando para isso, hoje existem três ou quatro pré-candidaturas que estão se colocando, inclusive a da nossa companheira Eliane e dos vereadores. Mas essa é a discussão que vai acontecer no momento certo. As convenções só acontecem em junho do ano que vem, e esse momento é o momento que cada um tem para se fortalecer, para se apresentar, para discutir com a cidade, discutir com a sociedade. E lá na frente, quem reúne melhores condições de congregar a sociedade e aquilo que as pessoas esperam do futuro prefeito do município, a gente com certeza vai garantir a unidade do partido. Então, ou seja, resumindo tudo, o grande entendimento que houve na nossa reunião que nós fizemos foi, por primeiro, que o PSB está determinado a ter uma candidatura para o prefeito de Nazaré, e, segundo, a gente vai preservar a unidade do partido. Nesse mês de agosto, comemora-se o aniversário de Eduardo Campos, se ele estiver vivo entre nós, como também o aniversário da morte, infelizmente, que aconteceu, aquele acidente drástico. E o PSB aqui no estado de Pernambuco, como também no município de Nazaré da Mata, através da Eliane Rodrigues, suplente senadora, a presidência da Amunã está realizando uma missa solene, ação de graça, pela vida do Eduardo Campos. O presidente do partido, Silênio, também vai estar presente nessa missa? Eu não sei se a gente vai poder estar presente nessa data, porque o partido também está organizando, como todos os municípios do estado e fora do estado, também em alguns locais fora do estado, estão organizando homenagem ao ex-governador. Lá em Recife, por exemplo, e aí a gente já convida todas as lideranças políticas, prefeitos, vereadores, secretários municipais, para no dia 10 de agosto, uma celebração à vida, o dia que o governador faria, 50 anos de idade, será realizado lá em Recife, às 9h30 da manhã, uma reunião, um ato público da Comissão Executiva Nacional do partido, onde será lançado, inclusive, um livro, um conjunto de oito volumes, que são todos os discursos proferidos pelo governador Eduardo Campos durante os seus dois mandatos como governador. Será um ato de muita emoção, certamente, onde a gente vai procurar celebrar a vida, celebrar a vida daquele que se doou completamente a causa de Pernambuco, aquele que procurou, que estava procurando se doar a causa do Brasil e que Deus entendeu por bem levá-lo para junto de si. Então, baixica para a gente o legado, a sua história, o seu exemplo e a gente continua nessa mesma linha, buscando fazer cada vez mais para aqueles que mais precisam. Então, ou seja, essa semana que vai do dia 10 ao dia 15 de agosto será uma semana de muitas lembranças, uma semana de muita emoção para todos nós pernambucanos, mas também será uma semana que vai fazer com que a gente possa ter boas lembranças também do governador e renovar a nossa esperança de continuar lutando no Pernambuco. Temos aqui os microfones da Rádio Alternativa de Nazaré para as suas considerações finais. Obrigado por nos conceder essa entrevista e até outro momento. Tá bom, foi um prazer enorme, todo mundo coloca à disposição. Sempre que estiver aqui na região, me coloca a disposição da rádio e também as ordens para qualquer esclarecimento que vocês julguem necessário. Um abraço a todos vocês, um abraço aos ouvintes e aos amigos de Nazaré. Alternativa FM ouviu o presidente estadual do PSD na agenda 40 aqui no município de Itamé, Sileno Guedes. Reportagem Luiz Correa. Muito bem, né? Ouvimos aí o presidente do PSD estadual. Mas vamos ouvir o jovem, né? Do filho do ex-governador Eduardo Campos, João Campos. No momento da reportagem da Rádio Alternativa FM, de Nazaré na Mata, vai ouvir o filho do ex-governador Eduardo Campos, João Campos, falando sobre a importância da agenda 40 aqui para o estado de Pernambuco, de modo especial na Mata Norte, onde reúne mais de 20 municípios. Rádio Alternativa FM, boa tarde. Boa tarde a todos os ouvintes da Rádio Alternativa FM. Com muita alegria que viemos aqui a Itamé fazer a primeira agenda 40 do PSB deste ano. E nessa agenda 40 nós temos a oportunidade de conversar com as lideranças da região, conversar com os segmentos, conversar com a base do nosso partido. E é através do diálogo que nós construímos um partido forte, um partido democrático, que valoriza o seu filiado. E graças a esse momento de democracia e de muito debate, que nós podemos nos consolidar como um partido forte, um partido de liderança do Pernambuco e que é muito respeitado no cenário nacional. Você, como filho do ex-governador Eduardo Campos, tem um exemplo de governar Pernambuco. Diante dessa crise que o Brasil vivencia hoje, o que você tem a falar com o militante do PSB, como jovem, como pessoas que têm experiência também na área política e administrativa? Eu acho que num momento de crise como esse que o Brasil vem passando, é o momento dos bons não se distanciarem da política. Quem é bom, quem quer fazer o bem, tem que estar próximo, tem que estar junto. E se os bons se afastarem, deixa quem não presta tomar conta, como meu pai dizia. Então é momento, como nós vemos fazendo, é momento de diálogo, de construção. E se não dialogar, não é possível construir nada. Então o PSB vem mostrando a Pernambuco e ao Brasil, como é que se constrói, como é que se faz com participação, porque só assim é possível acertar. Recebemos aqui o segmento de toda a sociedade. Fazer um modo especial para esse próximo presidente, em 2018. Como é que vai ser as candidaturas das mulheres e os jovens também inseridos na política, disputando a majoritária? Acredito que cada vez mais nós temos que valorizar o papel dos jovens, das mulheres, o papel de todos os segmentos na política. Afinal, eles são quem de fato representam o povo. E temos que dar condições a nossos filiados, aos nossos militantes, que poderem aspirar uma candidatura, poder ter o sonho de disputar um mandato. E disputar isso com o apoio do partido, construindo através de muito diálogo, de uma forma muito democrática, com a participação de todo o grupo do partido. E assim fortalecer cada vez mais os segmentos que nós temos. A Rádio Alternativa FM ouviu o João Campos nessa agenda 40 aqui na cidade de Itandé. Eliane, dentro do que você escuta, de um jovem, que tem toda uma história política, desde o avô ao pai, a família toda, a própria avó. O bisavô. Bisavô, aliás, a própria avó, que foi deputada federal. Quer dizer, o que é que você espera? Uma expectativa e a gente sente aí que o garoto parece que vai para o caminho da política. É, João é uma pessoa, é muito jovem, mas também muito preparada. É porque ele já nasceu com o bisavô na política, ele já nasceu com a avó na política, enfim. É uma pessoa que vivenciou isso desde o berço. Então, e Renata, muito discretamente, é uma mulher muito discreta, mas que também nunca se excluiu do processo político, sempre acompanhou o Eduardo Campos, sempre esteve junto, muito presente. Então, o João tem tudo para ser o sucessor de Eduardo Campos e, por sinal, tem até o mesmo carisma, é um jovem, além de ter os olhos claros como pai, mas também não é os olhos claros, mas é o carisma, o carinho que ele tem pelas pessoas, o respeito que ele tem e a dedicação que ele tem com o partido e toda aquela herança boa de cuidar das pessoas. Então, ele tem esse cuidado de estar cuidando das outras pessoas. Quando ele fala, principalmente, uma coisa importante que eu escutei agora a entrevista, é que ele coloca que as pessoas, do bem, não devam se afastar da política, porque senão a gente vai deixar o estafado, vamos dizer a linguagem do povo, vai deixar o estafado cuidando da nossa política, cuidando do nosso país. É verdade, Jorge. A gente tem que ter essa preocupação. Aqui tem uma pessoa também, como eu não tenho autorização de falar, não conversei com ele sobre isso, mas aqui tem uma pessoa, assim, muito bem conceituada, de uma família bem conceituada aqui de Nazaré, que ele chegou a me dizer assim, Eliane, eu faço três eleições que eu não voto em Nazaré, porque eu estava desacreditando da política. Então, eu achava que política só tem gente que não presta, ultimamente estava ficando e cada vez mais sujo o movimento político. Mas, até depois que você entrou nesse processo, eu vi que eu preciso estar contribuindo, eu preciso votar, moro aqui em Nazaré, eu preciso votar aqui em Nazaré, voltar a votar em Nazaré, porque se a gente, não, as pessoas de bem não entrarem nesse processo, como é que a gente vai moralizar? Como é que a gente vai limpar a política? Então, as pessoas têm que entrar, e é isso. Se a gente não entrar, se a gente entrar, agora eu digo entrar, de cabeça erguida, entrar para fazer uma política diferente, uma política diferente, entrar para dar uma consciência e trabalhar com as pessoas, a consciência do voto de qualidade, do voto consciente, do voto do respeito, e fazer uma política respeitosa com os outros parceiros, mostrando propostas, mostrando o que é que deseja fazer. Não é hora agora de, agora é pré-candidatura. Não vejo, tem muitas vezes na internet, nas redes sociais, as pessoas cobrando dos pré-candidatos propostas. Isso não é hora de mostrar propostas. Esse é o momento de você ouvir as pessoas, de você buscar os apoios e ouvir mais as pessoas. A proposta, ela deve vir na hora certa, até porque a proposta deve vir do candidato, e agora ninguém é candidato. Agora todos são pré-candidatos. Candidatura só no próximo ano, até 31 de julho, não é que agora o tempo foi encurtado de campanha. Então, tem até 31 de julho para se fazer as convenções. Então, não é hora de ninguém estar mostrando proposta. É hora de você conquistar o voto, conquistar a confiança e conquistar as pessoas. É mesmo porque a proposta, eu acho que deve ser trabalhada com o povo também, né? É, a proposta tem que ser trabalhada com o povo, depois de você ouvir o povo, e a partir do momento que você é o candidato. Porque pré-candidato não tem propostas. A proposta tem que ser bom candidato, né? E as pessoas precisam participar e também avaliar, porque tem gente que faz, se candidata e aí apresenta 100 propostas que não realiza 20. Então, é preciso as pessoas também avaliarem. É preciso ajeitar, vai partir para uma eleição, que é uma eleição de muita dificuldade, de crise. Nós estamos vivendo duas crises. A crise econômica no país, a crise do país, é uma crise econômica que a gente está vivenciando. E a crise política, porque os partidos estão desacreditados. Então, tem gente hoje que é filiado a determinados partidos e que chegou a ajuda de mim e dizer assim, Eliano, ou eu tenho vergonha de ser filiado nesse partido. E tem até vergonha de chegar à ajuda das pessoas e pedir a desfiliação. Pois é. O PT que o diga. Vamos ouvir o vereador Jonas Araújo, que também esteve presente na Agenda 40 da Mata Norte. Na área da Mata está presente também o vereador Jonas Araújo, ele que é o militante do PSB, que fala sobre a importância do controle executivo estadual para a nossa região, aos ouvintes da alternativa. É importante esse momento, onde o governador sempre teve essa preocupação, isso iniciou com o Eduardo Campos e hoje com o Paulo Câmara, de reunir os prefeitos, vereadores, a sociedade para discutir Pernambuco. Então, hoje estamos aqui com essa Agenda 40. Eu acho que quando alguém governa ouvindo o povo, então eu acho que acerta, faz da forma correta, para que realmente Pernambuco venha avançar e que venhamos assim ter dias melhores pela frente. O senhor se sente realizado, o governo do estado como também o partido está sempre reunindo, fazendo essas agendas, ouvindo os anseios de vocês como vereador que representa toda a população. É verdade, a gente que estamos próximo da população, ouvindo as pessoas, eles fazem as suas reivindicações, como agora mesmo, o cidadão, antes de eu sair de Nazaré da Mata, pediu para que eu mais uma vez falasse aqui na Agenda 40 a respeito daquele trevo de Itaquitinga, porque ali foi feita uma entrada, que ali era para ter sido feita uma meia-lua, então não foi feito. E ali, eu estou vendo a hora, aconteceu um acidente grave ali, que os carros param em cima da pista, para esperar os carros passarem para entrar para Itaquitinga, então aquilo ali é um risco muito grande. Então nós que estamos próximos da população, nós escutamos e trazemos as reivindicações, como também a gente escutando o doutor Madeiro essa semana no rádio também, a preocupação dele em relação ao hospital Hermiro Coutinho, que na verdade todos os deputados que tiveram voto em Nazaré da Mata, estarei entrando em contato com a doutora Simone, uma deputada também votada aqui em Nazaré da Mata, mas não só ela, mas como todos os deputados que possam também trabalhar em prol do hospital Hermiro Coutinho, que é um hospital que tem atendido não só o povo Nazaré da Mata, mas toda a região. Precisamos, com certeza, trabalhar junto ao governo do estado para que o nosso hospital venha a funcionar e funcionar bem. O vereador Jonas, aqui nessa agenda 40, a gente não pode esquecer daquele que foi um grande líder, um grande militante do PSB do estado de Pernambuco. E nos próximos dias se comemora o aniversário de vida, como também o aniversário que ele partiu, que foi o saudoso ex-governador Eduardo Campos. Gostaria que o senhor também desse uma palavra, ressaltando sobre o seu trabalho, sobre o trabalho dele, que o senhor como vereador chegou próximo, viu o trabalho desse grande governador do estado de Pernambuco, que foi Eduardo Campos. Muito importante, Luiz Corrêa, você fazer essa lembrança, grande homem, um homem que eu não posso, enquanto ou mesmo saindo da política, esquecer, do grande amigo Eduardo Campos. Eduardo Campos foi um grande governador, foi um grande líder e eu sempre digo que quem quiser ter sucesso na política, se espelhe no exemplo de Eduardo Campos. Então, é um momento muito especial, está aí se aproximando um ano da grande tragédia onde perdemos o nosso grande amigo e a gente está aí se mobilizando para fazer a missa e outros eventos que vai realmente relembrar a sua partida e a gente só tem a lamentar. Eu tenho certeza se ele estivesse vivo, seria o nosso presidente e o nosso país não estava da forma que está hoje. Então, foi uma perca muito grande, não só para os pernambucanos, mas foi uma perca muito grande para o nosso Brasil. Guerreiro, um grande político, um grande amigo e a gente só tem a lamentar com a sua partida. Temos aqui os microfones da Rádio Alternativa para as suas considerações finais. Obrigado por nos conceder essa entrevista e até outro momento. Luiz Corrêa, eu que tenho que agradecer a você, agradecer a Munan, a Eliane, todos que fazem aqui a Alternativa e estarei sempre à disposição de vocês. Parabenizar também pelo trabalho, o seu trabalho, Luiz Corrêa, o trabalho de Fernanda de Tendina, pelo belo trabalho que você vem fazendo, dando cobertura a todo esse evento. Eu acho que é muito importante o trabalho da imprensa, que leva as informações ao povo. Muita gente do Nazareno da Mata não estava lá na Agenda 40, mas através da Alternativa, o pessoal toma ciente do que realmente aconteceu. Então, eu quero deixar para você um forte abraço e para todos os nazarenos. Começamos com o vereador Jonas Araújo e ele também, que é um militante do PSB e se fez presente na Agenda 40 de Itandé do PSB. Muito bem, está aí o vereador Ismo Jonas, um abraço aí para o nosso vereador Ismo Jonas. Fala aí, vereador, amanhã volta, né? Recesso da Câmara Municipal, então vamos falar sobre isso aqui a pouquinho com o Eliane Rodrigues, mas agora a gente vai ouvir o vereador Pereira do Sindicato, que também estava presente, ele como representante do PSB aqui em Nazareno da Mata. Nessa Agenda 40, aqui no município de Itambé, a presença do PSB do município de Nazareno da Mata se encontra com o nosso amigo Pereira, ele que é presidente do Sindicato de Trabalhadores Rurais, vereador do município por vários mandatos e também presidente municipal do diretório executivo. Ele fala sobre a importância do PSB do estado de Pernambuco, que está aqui na Mata Norte, ouvindo os anseios, as vindicações à nossa população. Ele fala aos ouvintes da Alternativa. Todos os ouvintes da Alternativa, é um motivo de grande satisfação poder estar participando de mais uma Agenda 40 do PSB aqui em Pernambuco, especialmente aqui no município de Itambé, na Mata Norte do estado de Pernambuco, onde estão unidos vários municípios aqui para tratar de organização do partido PSB em Pernambuco, onde estão presentes aqui todos os segmentos, o segmento sindical, o segmento de mulheres, o segmento de juventude e todos os segmentos que compõem a comissão do PSB, tanto de Nazaré da Mata como de todos os municípios que têm as suas comissões já mantadas, já firmadas e já registradas. Isso é importante para que todas as pessoas possam estar sendo cada dia mais capacitadas na questão do conhecimento livre de PSB, livre de Estado. Então, eu quero agradecer ao Munano, que está presente também aqui nesse evento, a nossa amiga, a super-senadora Eliane Rodrigues, o meu filho, o vereador Jonas, que também está presente no PSB, enfim, de Nazaré da Mata. Tem várias pessoas aqui que estão presenciando e que estão aqui coordenando juntamente com o secretário do partido PSB, o secretário Edício Gomes, a livre de Estado, e vai estar presente também o presidente do partido a livre de Estado. Ela está falando para toda a população aqui da Mata Norte do estado de Pernambuco. Pereira, sabemos que o PSB hoje é um dos partidos mais populosos do Brasil em questão de representação, seja na Assembleia, seja nos municípios, como vereador, prefeito e vice-prefeito. Falamos também sobre um pouco sobre a importância que a Nazaré da Mata, no próximo pleito, apresenta uma candidatura própria na chapa majoritária desse município. Na Assembleia da Mata estamos discutindo a candidatura pré-candidato, a majoritária de Nazaré da Mata, e já tivemos algumas reuniões, reuniões essas que já foram feitas à ordem onde nós tínhamos dois pré-candidatos e que um estava puxando pelo rumo para o outro, o partido já tentou com todos nós e já discutiu que vai ter candidato e nós estamos trabalhando isso. Vamos conversando, conversando e mais adiante nós vamos estar realmente dizendo quem será realmente o pré-candidato do partido PSB de Nazaré da Mata que vai estar enfrentando a majoritária. No momento a gente se encontra com dois pré-candidatos, mas com certeza mais adiante a gente vai ter uma definição e que estamos trabalhando isso para que nós possamos unirmos, como já estamos unindo, para de fato elegemos o nosso candidato Nazaré da Mata que com certeza o povo vai reconhecer isso, o pessoal vai entender isso e que vai querer uma nova cara para Nazaré da Mata tratado e mistando o nosso município tão querido, tão amado que é Nazaré da Mata. O senhor como vereador, muitos anseios, muitas reivindicações da população e o senhor é vereador do povo, mas se encontra politicamente na oposição. O senhor tem o sonho de ter o prefeito do seu lado, do seu partido, para que o senhor possa atender com mais afim, com mais credibilidade as reivindicações, fazendo projetos de leis para o seu município e para a população? Em verdade, todos os vereadores gostariam de ter ao lado do prefeito. É claro, evidentemente, quando nós elegemos e está com ele. Eu não tive a sorte de estar com o prefeito do meu lado, de não eleger o meu prefeito. Então, em todos os mandatos como vereador, eu não tenho o prefeito ao meu lado. venho trabalhando basicamente sozinho, fazendo o que eu tenho vontade de fazer da minha própria esposa, mas não tenho assim o prefeito para atender os meus pleitos a qual eu tenho pedidos, eu tenho cobrado através da Câmara, através de requerimento, de projetos e tudo mais. E aí, com certeza, eu tendo o prefeito do PSB eleito pela vontade do povo ao meu lado, nós vamos cada dia mais fazer o melhor para a Nazaré da Mata. E o meu povo vai também ter uma oportunidade muito bem maior do que eu tenho sido hoje, porque quando a gente vai ter um prefeito, a gente fica realmente sem muitas condições de poder fazer aquilo que a gente deveria fazer. Quando a gente tem o prefeito do nosso lado, a gente faz o requerimento, a gente faz a indicação, a gente faz o projeto e o prefeito, para a medida do possível, vai atendendo aqueles projetos, aqueles requerimentos e aí vai atendendo o nosso povo e a nossa população. Quando a gente não tem, na maioria das vezes, o prefeito nem sequer olha para os nossos requerimentos, para os nossos projetos. mas nós, com certeza, iramos alcançar um dia, não é, o prefeito que esteja do lado do povo e também do meu lado para poder melhor trabalhar para o nosso povo e pela nossa gente. Obrigado por nos conceder a essa entrevista, aceito a oportunidade. Obrigado a você e obrigado a todos os ouvintes. Alternativo, ouvir o presidente do sindicato e também do PSB a nível municipal aqui em nossa cidade de Nazaré da Mata. Muito bem, um abraço aí nosso Luiz Corrêa, né, aqui, e parabéns aí pelas entrevistas, cobrindo esse encontro importante, que é a agenda 40, né, aqui da Mata Norte e a alternativa FM esteve lá presente com o Luiz Corrêa. Helena Rodrigues. Oi, Jair. Vamos agora falar um pouco de Nazaré da Mata, né? Principalmente a questão aí que nós tivemos aí um bom tempo, né, os vereadores, entre aspas, fora, né, voltamos aí. Tem recesso. É, em recesso, terça-feira, amanhã, já tem o retorno das reuniões da Câmara Municipal de Nazaré da Mata. Dentro de como terminou, né, porque a gente terminou, vamos dizer assim, para entrar no recesso, numa certa turbulência, né, principalmente por causa da questão da taxa de iluminação pública. Como você espera essa abertura aí, o retorno dos vereadores nas suas reuniões, a partir da próxima, e amanhã? É, amanhã, acredito que vai ser só mais as boas-vindas, como de costume, sempre no retorno, na primeira sessão, ela nunca, é difícil a pauta ser grande, né, é uma pauta menor, não sei se esse ano vai ser diferente. É, essa turbulência da questão dos vereadores, dessa relação dos vereadores com a população em relação à taxa de iluminação pública, Joyce, vai ser difícil ser resolvida. Ninguém sabe como, baixou um pouco, aí, é, amanhã se tem a certeza de se o prefeito sancionou o projeto, né, o projeto do vereador Alexandre, que foi subscrito, mas também a presidente vai manter a taxa da bandeira vermelha, então a iluminação pública incide na bandeira vermelha, então isso aí é uma coisa que não vai baixar tanto, né, vai baixar, pode baixar, mas pouco, por conta dessa taxa da bandeira vermelha, então os impostos estão cada vez mais altos, aumentando o imposto, está se aumentando muito o imposto e cortando investimento, né, a gente tem investimento cortado na educação, tem investimento cortado na saúde e que são duas obras, dois ministérios prioritários, né, duas pastas prioritárias, saúde, educação e assistência social, não é que as outras não devem ter, mas um povo sem educação não pode progredir e o povo sem saúde também, né, porque quando a gente fala na saúde não é só a questão dos hospitais, mas a questão da saúde preventiva, da atenção básica, que aí foi cortada e quando corta vai incidir todos os processos e todos os procedimentos, né, da saúde, então o que você está vendo é hospitais abarrotados, que não é só Pernambuco, é no Brasil inteiro, o que você está vendo é faltando remédio, é faltando médico, porque o médico não vai querer trabalhar muito, por exemplo, e ganhar pouco. Os planos de saúde. Eu lembro bem que há dois anos, numa entrevista com o doutor Madeira, ele dizia aqui no microfone aqui dessa emissora, que ele dizia que daqui uns anos, plano de saúde seria só para atendimento hospitalar e talvez alguns exames, mas que a gente não ia ter médico atendendo plano de saúde, porque paga muito pouco. Plano de saúde, quem é dono de plano de saúde, ele quer ganhar muito, então ele ganha muito e cobra caro aos planos de saúde, porque hoje o plano de saúde, principalmente, quem tem acima de 50, 60 anos, quanto mais anos tem, mais vai aumentando e você não tem o atendimento necessário. A maioria dos médicos que recebem não querem atender plano de saúde, porque paga demais, paga muito, muito pouco, mas muito, muito pouco. Um médico não vai deixar de atender, ele vai para o consultório, um médico que recebe, um especialista, ele cobra 250, 300 reais de uma consulta, tá? Aí ele vai atender pelo plano de saúde e recebe 30, ainda tem os impostos, então não vai. Pois é. E aí o que acontece aí, se a gente houve corte de investimento, então hoje, você para conseguir uma cirurgia, se for um caso de urgência, tudo bem, é vida ou morte, mas também se for uma cirurgia que você tenha uma hérnia, você tenha um problema de vesícula que não está na crise, então você vai protelar, porque eles chamam procedimentos eletivos e aí não vai fazer agora, não tem vaga, não pode, não tem recurso. Mas dentro disso aí, Helena, e por que a gente vê, por exemplo, o governo, no caso, a presidente Dilma, que reuniu os governadores na semana passada e pediu o apoio dos governadores, aí eu coloco, por exemplo, nós precisamos de 39 ministérios? Não, não precisa, inclusive na Agenda 40, foi um dos assuntos a ser tratado, foi isso, que existe. A presidente Dilma, o que é que ela fez? Aumentou impostos, cortou investimento para os alunos, os alunos que precisam do financiamento de estudo, do FIES, enfim, cortou investimento na educação, na saúde, na assistência social, Bolsa Família, né, está cortando, está fazendo auditoria, claro que tem os casos que estão errados, mas tem também aquelas pessoas que precisam, e aumentou os impostos, mas não cortou as mordomias dela, nem cortou os ministérios, que aí era para ter cortado, porque tem ministro que você nem conhece, nunca ouviu falar no nome dele. Exato, e não faz nada. É, não faz nada. Só faz o quê? O gasto público. Gastar e empregar os petistas, né? Exatamente, então por isso que, aí eu não posso, por exemplo, eu não posso chegar em casa, né, eu tenho um orçamento em casa, por exemplo, eu não posso chegar em casa, cobrar que a gente possa encurtar as coisas, se eu... Vai para a farra. Vou para a farra. É verdade? Se eu vou gastar... Você não pode dizer em casa, a mulher que gaste, que cozinhe menos feijão... Que economize aqui... Economize água, energia, burjão, enfim. Economize, não compre roupa, não compre sapato, se você está na farra todo dia. Pois é, é o que eu estou colocando para a presidente, né? Porque eu acho que antes disso ela deveria começar a cortar de lá, né? De lá. Mas não, a gente só vê engordando, né? Mais cargos e mais cargos sendo criados. José de Seu foi preso, né? Foi? Mas daqui a pouco está soltando. E preso nas mordomias do dinheiro que já roubou da gente, né? Lamentavelmente é isso mesmo. Mas eu fico meio... Sabe? Modesta parte, eu fico meio assim com essas coisas aí. Principalmente porque vejo aí lojas, pessoas sendo demitidas, né? Já as pessoas demitidas... As obras paradas, né? As obras paradas, né? Obras paradas, porque é claro que se uma obra... Você começa uma casa, uma construção, se você continua mesmo devagar, ela vai se manter. Se você para, vai juntar mato, juntar lixo, vai se deteriorar. O próprio tempo vai se encarregar de destruir essa obra, né? Então, é uma coisa que fica difícil de se manter. Aí acaba virando muitos elefantes brancos e aí o que acontece? As obras ficam paradas e se gastou e não viu a obra. Agora, aí eu vejo, abro aqui, né? Aí tem, nessa segunda-feira, dia 3... Se eu não me engano, hoje é dia 3, né? Dia 3. Não estou ficando doido, não, né? Pelo amor de Deus, né? Dilma receberá líderes e presidentes da base aliada no Congresso para um churrasco. A intenção é marcar uma reaproximação, ainda que complicada, né? Com os parlamentares em uma tentativa de evitar a ampliação das pautas bombas, aquelas pautas bombas, né? Agora, ela vai pagar do bucho dela? Não, não vai. Vai pagar com o nosso dinheiro. E não é barato, né? Não. Primeiro, nada em Brasília é barato. Nada em Brasília é barato. E nada para esse povo também é barato, né? É, o cara foi para um jantar, disse que gastou 400 reais ele e uma pessoa, quer dizer, 400 reais dá para... É a metade do salário. Não, por isso não. É mais do que a metade do salário. Não, por isso não. Ontem, os nossos jogadores da seleção foram 33, mas a comissão, ou seja, 35 pessoas, se pagou 400 reais, quer dizer, um casal só, né? Paga 400 reais. Fazer o quê? Política assim, é bom isso, né? Só, principalmente alguns congressos que estão existindo aí, né, gente? Só vai para, né, sair dinheiro. Mas, Leandro, vamos falar de uma coisa importante, né? Nós teremos aí uma homenagem que a Amunã está programando aí pelos 50 anos de Eduardo Campos, né? Se tivesse vivo, estaria comemorando os 50 anos. E hoje, eu escutei uma questão até interessante, né? Que a pessoa disse assim, mudar um pouco o teor, né? Um ano passado, nós tivemos aí a homenagem a Eduardo Campos pela morte, hoje pela vida. Aí a pessoa estava ali conversando política lá na frente do INSS hoje, aí diz assim, E eu acho que depois que morre, né, depois que morre a gente guarda, lembra das pessoas. Mas eu acho que deve lembrar o quanto a pessoa foi importante durante a vida, né? Então, eu acho correto mesmo fazer uma homenagem. Ele completaria 50 anos. Se tivesse, completasse 50 anos, estivesse aqui em Pernambuco, talvez o Brasil fosse outro. E uma pessoa humilde dizendo isso. Talvez não tivesse acontecendo o que está hoje no Brasil. Então, a homenagem, como vai ser a sua homenagem desses 50 anos de Eduardo Campos, Leandro? Jorge, primeiro eu quero lembrar que hoje, 3 de agosto, fez um ano que Eduardo Campos veio a última vez para a zona da Mata Norte. Um ano o quê? Um ano hoje que ele veio a última vez para a Mata Norte, foi no dia 3 de agosto, só que foi num domingo, dia 3 de agosto, então no domingo que ele veio para o lançamento da candidatura do deputado federal Marinaldo Rosendo em Timbaúba. Daqui de Timbaúba, ele saiu para Caruaru, que deveria voltar para Carpina, infelizmente por conta do voo dele para São Paulo, que ele tinha um encontro em São Paulo, e aí ele não pôde vir para Carpina, e de Caruaru mesmo ele foi para Recife, direto para o aeroporto para viajar para São Paulo. Então, um ano hoje que a gente teve, quem estava em Timbaúba, teve o prazer de ver Eduardo Campos pela última vez. Um ano hoje, ele dizia no seu discurso que antes dos eleitores, antes das pessoas votarem nele, votassem em Paulo Câmara. Ele olhava nos olhos das pessoas e disse, olhem nos meus olhos, me escutem, e quero pedir a vocês que antes de vocês votarem em mim, votem em Paulo Câmara. E também quando ele disse, ele dizia que a partir da, isso era no domingo, da terça-feira, a Globo ia acompanhar, passar a acompanhar todos os espaços dele, e no dia 13 ele iria para a bancada do Jornal Nacional, e que quando ele aparecesse na bancada do Jornal Nacional, ele, a partir dali, ele ganharia as eleições. Infelizmente, não aconteceu, né? Então, ele veio aqui no dia 3. O dia 10, de hoje a hoje, o dia 10, segunda-feira, nós vamos estar em Recife, que nós vamos estar na homenagem que o partido, a nível do Estado, vai fazer para ele, em Recife, e que é o dia 10, é o dia do aniversário dele. Infelizmente, aí dia 12 ele apareceu, né, no Jornal Nacional, 10 horas da noite, quase, e 10 horas do dia ele já estava morto, né, 12 horas depois, ele morreu naquele acidente que trágico e ninguém tira da cabeça de muitos brasileiros, que foram coisas premeditadas. Tenho ouvido isso, né? E aí, pessoal, conclui, Everaldo, por favor. Aí, então, nós vamos, decidimos, aí fizemos o ano passado, quer dizer, você tem aquela morte trágica, era a hora da gente mostrar toda a nossa tristeza, nossa indignação com aquele acidente, com tudo que aconteceu, né, que injustificava um acidente daquele, você ficar com o maior osso do seu corpo, ficar, não chegar a 10 centímetros. Então, assim, esfacelou, esfacelou todo o corpo, não só de Eduardo Campos, mas de todos que estavam naquele avião. E aí, a gente estava ali naquele momento, no momento de tristeza. Então, a gente tinha que pedir muita proteção a Deus, a gente tinha que pedir muita oração por tudo que aconteceu, não só por ele, mas pela família, pelos amigos, pelas amigas. Mas agora, não. Passado o ano, recuperado todo aquele momento, então, é hora de a gente não comemorar, a gente não lembrar, eu disse no partido, eu disse a várias pessoas, eu digo, a gente precisa esquecer que no mês de agosto é o dia 13. A gente precisa esquecer essa data, pular esse dia do calendário. E vamos comemorar a vida, os 50 anos dele, 99 anos, dia 13, em outubro, o Arraes faz 99 anos, para o ano, tem a escola de Samba, vai comemorar os 100 anos dele, mas comemorar os 50 anos de Eduardo Campos, por tudo que ele fez para o Pernambuco, por tudo que ele fez pelo movimento populares, por tudo que ele fez pelo movimento de mulheres, por tudo que ele fez pelas pessoas de Pernambuco. Então, nós vamos comemorar a vida, nós teremos a missa na catedral, às 7 horas da noite, 19 horas, 7 horas da noite, no sábado, dia 15, porque o dia 10, numa segunda, ficava difícil de a gente juntar as pessoas, até os próprios secretários, os próprios amigos dele de Recife que estão vindo, e aí a gente vai comemorar no sábado, numa missa, uma missa alegre, uma missa festiva, uma missa que está sendo organizada pela juventude da igreja, pelas pessoas aqui da Munã, pelas mulheres, e logo após a missa nós teremos uma roda de mestres, mestres da cultura, não é só mestres do maracatu, mas mestres da cultura, nós vamos desenvolver não só o maracatu, a ciranda, o coco, essa roda de mestres vai acontecer na própria calçada da igreja, o bispo nos autorizou, e vai acontecer na própria calçada da igreja, e vai estar vindo, né, algumas autoridades de Recife, algumas já confirmaram, outras não, mas a gente vai confirmar isso só na próxima semana, porque para um secretário de Estado, um deputado, uma autoridade confirmar sua presença 15, 20 dias antes de um evento, fica muito complicado, né, então eles vão ver quem quem de Brasília vai estar em Pernambuco, para poder estar aqui presente, e a gente espera contar com a população, com o povo, com quem gostava, com quem amava, com quem tinha Eduardo como uma pessoa muito querida, como a gente tem, com muito respeito e com muito carinho. É, antes, Antônio Verano, eu só vou fazer essa pergunta a você, porque, veja só, eu fui indagado, né, e eu vou ser muitos e muitos, eu tenho certeza absoluta, principalmente devido a sua pré-candidatura, é, a pessoa chegou e falou, e eu tive que explicar, eu digo, não é questão política, porque se fosse uma questão política, a outra também não tinha acontecido, né, homenagem que, que, é, você e o grupo aqui fizeram para Eduardo Campos, aí, algumas pessoas já estão colocando isso como se essa agora fosse por uma questão política, porque você é pré-candidata, eu gostaria que você fala sobre isso. Não, não tem nada a ver. Primeiro, eu quero dizer, as pessoas que fazem esse questionamento, que uma das, das instituições, um dos locais, que é Eduardo Campos, enquanto pré-candidato a governador, pela primeira vez, veio a Nazaré, ele veio aqui na Munã, ele veio para o sindicato, veio na Munã, conheceu a Munã de ponta a ponta. É, ele quando quis, ele, todos os eventos daqui de Nazaré, né, é, ele sempre me convidou, eu sempre fui convidada de Nazaré e da região, e eu, eu, quando eu não ia para o palanque, logo de imediato, se ele me visse no meio do povo, ele chamava. Ele sempre me tratou nos palanques e nos palcos da vida, por minha amiga, minha companheira Eliane, quem estava presente, via a forma como ele me tratava. Eu sempre tive uma relação muito amigável, tanto com Renata, a viúva, quanto com Ana Raiz, a esposa dele. Já fui recebida por Ana mais de uma vez no tribunal de contas. No caso, a mãe dele. A mãe dele, né, eu já fui recebida por ela. Então, eu converso com ela semanalmente. Eu não tenho porquê de estar inventando essas coisas. A gente se fala semanalmente. Então, não tem isso. Ele, quando quis se despedir do governo do Estado, primeiro, quando ele quis se despedir do governo do Estado, deixar o governo, quando ele ia deixar, ele optou para fazer a reunião dele aqui na Amunã. Não fui eu que pedi. Foi uma escolha dele para se despedir dos prefeitos e lideranças da Amunã, da região aqui na Amunã. E eu tive poder de falar. Eu ser candidata, ser a primeira mulher do Estado de Pernambuco a fazer parte de uma chapa majoritária como suplente senadora, foi uma escolha dele, uma escolha pessoal de Eduardo Campos e Ana Raiz. Então, não é uma questão de ser pré-candidato, não. É uma questão, a gente teve uma relação, teve uma relação de amizade muito grande. Agora, você ser amigo e gostar do outro, não precisa estar dentro da casa do outro e nem na cozinha do outro. As amizades verdadeiras, mesmo a distância, elas prevalecem. Então, eu faria sendo pré-candidata. Ou não, eu ia fazer essa homenagem a ele, como eu fiz tantas outras vezes, quando ele estava em vida, num palco do carnaval aqui na Amunã. Então, não é a primeira vez que a gente faz isso. Pois é. Eu quero dar uma boa tarde à dona Eliane Rodrigo. Uma boa tarde a todos os ouvintes da Alternativa FM, a vocês, Joás, o apresentador do programa, e todos os funcionários da Alternativa FM, e todos os membros que fazem parte dessa gloriosa Associação das Mulheres de Navarra da Mata à Amunã. Eliane, você foi muito pertinente nas suas colocações, aonde eu estava na cidade do Carpina, resolvendo algumas coisas, e cheguei aqui em Navarra há 15 minutos e não tive como acompanhar todo o programa do início até agora perto do final. Mas eu quero concluir minhas palavras dizendo que Eduardo Campos é um dos homens mais importantes do nosso país e o nome dele vai estar marcado para sempre em nossa sociedade, principalmente em Navarra. E Deus está com ele e ele está sempre presente entre nós. Parabéns por essa missão sua e dizer sempre. E o Eduardo, pelo que fez para Navarra, vai ser muito bom, que vai fazer com o Navarra. Uma boa tarde, até outra oportunidade e coloque Deus na frente de todos. Obrigada, Everaldo. Acho que Deus é mais. Deus é mais. Deus é sábio. Quem está com Deus pode ter certeza que não errou o caminho de jeitinho, viu? Mas é, Eliane, a gente espera aí que seja uma homenagem bonita, né, que a cultura que tanto foi valorizada no governo Eduardo Campos, né, eu tenho certeza que vai estar presente, meu amigo, o Valmir está empolgado aí por esse momento também, né. A gente sabe que os maracatuzeiros... Andes, vários maracatuzeiros já confirmaram, né. E, assim, ele foi uma pessoa que nenhum maracatu, nenhum grupo cultural do estado de Pernambuco não tinha vez dentro da cultura, dentro dos recursos do Fucultura, dos recursos da Fundarpe, ninguém tinha vez de apresentação no estado de Pernambuco. Seria o que indique. Hoje, Joyce, você atendeu às exigências e aí, tendo condições, precisa ter currículo. As pessoas podem até dizer assim, não, o maracatu, coração, nazareno é privilegiado. Não é. O que pode ter de privilégio é que nós somos o único grupo formado de mulheres, só com mulheres. Mas a gente não tem privilégio, a gente atende todas as exigências de edital, igual a qualquer outro grupo, e a gente está para somar e se apresentar. Por exemplo, esse ano, a gente só pegou, enquanto tem outros grupos, até daqui de Nazaré, da região, que enquanto pega duas, três apresentações no Carnaval, a gente pega uma. E eu vou fazer o quê? Eu vou brigar? Não. É porque os outros deveriam ter mais currículo do que nós, nas suas apresentações. Então, e teve, todo mundo teve essa oportunidade de apresentar, de apresentar os seus projetos culturais fora do Carnaval, fora do Carnaval, e que tem os projetos. Então, foi Eduardo Campos que deu essa oportunidade, porque, se não, estava, esses recursos estavam nas mãos de poucos, de poucos produtores culturais que queriam manipular quem está aqui na base, quem está aqui na ponta, quem está aqui fazendo a verdadeira cultura. E a gente está fazendo uma cultura, e Eduardo igualou todo mundo. Todo mundo vai para um edital, vai responder a um edital. O que é bom, é bom, porque muitas vezes as pessoas dizem assim, eu não fui selecionado, tá? Mas por que você não foi selecionado? Porque você não atendeu o edital, é um concurso. É um concurso. Quando você faz o concurso, você está dando oportunidade por igual a todos os grupos culturais se apresentarem. E a gente teve isso no governo de Eduardo Campos. Eduardo Campos era uma pessoa muito festiva. No Carnaval ele saía, quantos municípios ele não percorria por dia no Carnaval. Ele gostava, ele brincava, quantos blocos ele não ia nas prévias do Carnaval. Saía de um, ia para outro. Então ele era uma pessoa festiva e gostava de cultura. Porque a Associação dos Maracatus, ela veio a surgir quando? Ela veio a surgir na década de 90, quando Miguel Raiz era governador. Então, tem toda essa história e toda essa relação. E é isso que a gente deve pensar. E a gente está aqui, eu quero dizer, as pessoas que vão participar, não tem nada a ver com pré-candidatura nem com política. A gente está tratando de uma pessoa amiga, uma pessoa que fez muito pelo Estado de Pernambuco, pela Zona da Mata e pela cultura de Nazaré. É uma justa homenagem, estaremos lá. Obrigado Eliane. Se Deus quiser. Se é segunda-feira, né? Se Deus quiser, vamos estar aqui. Gente, um abraço para todos. A gente volta amanhã com o programa Nazaré em Destaque. Fique com Deus, porque com Deus, a gente está sempre no caminho certo da vida. Tchau, tchau.